Saudações, delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera. Alan aqui de novo. Tudo certo. Tudo em ordem, meus amigos. Estamos aqui de volta para poder falar de Mortal Kombat 11, é claro, porque muitas informações têm surgido aí nessa internet maravilhosa nos últimos dias após o Community Review. E hoje nós vamos falar de algumas informações disponibilizadas pelo próprio Ed Boon em uma entrevista para o canal Angry Joe Show, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, e também algumas outras informações aí divulgadas pelo Paulo Garcia, que é o Advanced Designer do Mortal Kombat 11 também, para o site GameCrate, que também vai estar na descrição para vocês conferirem na íntegra, meus amigos. Mas antes da gente continuar aí com essas informações quentes, cara, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanis, vamos lá. Como de praxe, eu te passo a palavra para você começar aí explicando para a galera o que esse pessoal falou nessas entrevistas, meu amigo. Galera, é o seguinte, a gente não descansa, entendeu? As nossas senhoras até ficam cabreiras com a gente, de tanto que a gente fica trabalhando e pesquisando coisa de Mortal Kombat. Mas a gente está aqui para trazer informação para vocês. A gente viu essas duas entrevistas que são bem interessantes aí. Algumas pessoas fizeram alguns questionamentos a respeito de cripto, tag team e outros aspectos do jogo aí, e a gente achou algumas respostas. Começando aí pela entrevista do Angry Joe a respeito das tags, né? Se o jogo vai ter realmente tag ou se eles vão dropar a tag do Mortal Kombat 11, né? E a resposta, infelizmente, é que eles vão dropar a tag do Mortal Kombat 11. Eles querem manter o negócio up close personal, né? Tipo, você e o seu oponente ali, frente a frente, colado o tempo inteiro, trocando o soco, entendeu? O Edvon até comentou que são várias pessoas, são várias ideias, e eles ficam naquela de, puta, tem essa ideia, tem aquela ideia. E aí eles têm que chegar num momento e falar, não, isso aqui dessa vez sai, e isso aqui dessa vez fica. Exatamente, cara. Ele até complementa na entrevista quando ele fala que o tag team foi um dos modos menos utilizados, cara, no Mortal Kombat 9, entendeu? Então eles consideram isso também dentro do jogo ali, na hora deles droparem ou não algum recurso. Então, quando o recurso não é tão utilizado pelos jogadores, eu acho que nada mais justo do que eles descartarem ele ali, tentarem alguma coisa nova ou focar em alguma coisa já existente e melhorar aquilo ali. Eu acredito que não tem nada de problemático nisso, mesmo porque a Netherrealm, ela tá sempre tentando trazer coisas novas, ela tá sempre tentando melhorar de alguma maneira. Eles são muito corajosos quando eles vão trazer um jogo novo, tem aqueles pontos que, óbvio, você não pode mexer, mas existem aqueles outros pontos em que eles aceitam certos riscos. Eu entendo isso como uma atitude muito louvável deles, pra falar a verdade, de aceitar esses riscos com esse objetivo de sempre tentar surpreender o jogador de uma forma positiva e trazer algo novo. Ela fica de vez em quando vacila, escorrega, mas eles aprendem e estão sempre melhorando. Agora com esse Mortal Kombat 11, então, trazendo uma mecânica muito próxima do que era o Mortal Kombat 9, embora muita gente esteja falando que vai ficar igual o Injustice 2, Na verdade, o Injustice é um jogo que teve uma mecânica derivada do que era o Mortal Kombat 9, ele veio depois, pegaram a engine de mecânica deles ali e montaram o Injustice em cima daquilo que já existia. E a proposta é continuar com essa ideia, só o tag que, por enquanto, tá pulando fora. E partindo aqui com essas informações que o Ed Boon deu nessa entrevista do Angry Joe Show, ele foi perguntado, cara, pela famigerada cripta, que muita gente tava se perguntando aí se iria voltar ou não, e o Ed Boon confirmou, cara, a cripta estará de volta, só que ela estará melhor trabalhada agora, e provavelmente terá recursos novos aí pra poder prender ainda mais o jogador e buscar os segredos que ali habitam, entendeu? Porque, realmente, cara, na cripta do Mortal Kombat X, eu tava até conversando isso com o Ariel lá do Combo Infinito, na live do Community Review, que essa cripta, cara, no início do Mortal Kombat X ali, era bem legal, era uma novidade, a gente ia descobrindo os segredos ali, ia desbloqueando fatalities e roupas pros personagens e tudo mais, só que chegou num ponto que ficou muito enjoativo, cara. Eu tinha andado pra caramba nela, tinha desbloqueado diversas áreas, chegou num ponto que eu falei assim, cara, cansei, eu tô querendo jogar, eu tô querendo lutar, eu tô querendo fazer fatalities, eu tô querendo jogar o modo online, então, cara, chega. E tinha a opção, por exemplo, lá na Steam, né, pra você comprar, se você quisesse, todos os itens da cripta de uma vez, chegou um momento que ficou barato, então ficou acessível, então acabou sendo dessa forma. Então, eu espero que eles realmente trabalhem de uma forma mais criativa, pra poder deixar a cripta mais atrativa também. É, contanto que parem de colocar aranhas que me assustem... Caramba, velho, é um jogo de luta, não é um jogo de jumpscare, cacete. Seguindo, então, né, a gente vai aí pra uma entrevista que a gente viu no GameCrate, foi uma entrevista com o Paulo Garcia, que é um designer avançado, né, essa é a função dele. Ele comenta a respeito de alguns aspectos que a gente já tinha especulado no vídeo anterior, quando a gente comentou sobre a entrevista do Ed Bull, a entrevista do Derek, a respeito de como será a questão das variações no cenário competitivo, porque, e aí, vai dar pra customizar o personagem, um cara que vai jogar no torneio e tal, e aí ele é muito claro, né, quando ele fala que, pro cenário competitivo, vai ser restrito o uso de variações que já virão pré-definidas. Sim, exatamente. Nós teremos variações aí preset, como eles falam, né, já pré-definidas aí pro game, como a gente comentou. Aí, a partir daí, você poderá customizá-las e criar as suas próprias, porém, no modo competitivo aí, os proplayers vão utilizar apenas as variações base que o jogo traz, entendeu? Então, se você criar a sua variação ali com golpes diferentes e tudo mais, você não vai poder utilizá-la no competitivo se você for um proplayer. E um outro aspecto que eu acho que é bem interessante aí, só uma questão de a gente entender realmente como é que eles pensam na gente, né, quando eles vão elaborar o jogo e tal, foi questionado se eles elaboraram a mecânica do jogo pensando no arcade stick ou se eles fizeram isso pensando num controle de videogame, né? Porque a gente vê vários jogos que, pra você jogar, você tem que ter pelo menos seis dedos na mão ali. O jogo, ele é desenvolvido primeiro pra fliperama e depois ele é transportado pro videogame. Então, você tem comandos que são desenvolvidos pro cara poder ter aquele prazer na hora que ele tá jogando no fliperama, entendeu? Na hora que você vai pro videogame, você perde um pouco disso e, infelizmente, esses comandos não são alterados e aí você tem uma certa desvantagem com o cara que joga no arcade stick. No entanto, o que eles comentaram aqui foi que o foco deles, né, eles são centrados mais na questão do gamepad, né, do controle de videogame. E eles até comentam, né, cara, que eles têm a pretensão de fazer o jogo funcionar bem em qualquer tipo de plataforma, em qualquer tipo de controle. Só que eles se basearam primariamente nos gamepads que a massa maior de jogadores tem acesso aí, principalmente quando se compra um novo console, já vem com um controle. Então, é mais difícil uma pessoa que compra um console novo hoje ir lá depois e comprar um arcade stick. É normalmente pras pessoas mais hardcore e que vem daquela época lá dos fliperamas e estão acostumados com esse tipo de controle. Mas a ideia que passa aqui pra gente é que vai funcionar bem em qualquer um deles. Essa é uma prática que a gente tem notado praticamente em todos os jogos. Falando aí do Injustice 2, que pouco a gente gosta, mas eu adoro. No Injustice 2, você, pra defender agachado, você só aperta pra baixo. Então, quando você tem um controle de Playstation que a cruzinha dele ali, o D-pad, ele é segmentado, isso ajuda pra caramba, cara. Porque a gente tem dificuldade de apertar diagonal naquele controle de Playstation, entendeu? Não é todo mundo, mas tem gente que tem. Então, se você apertar só pra baixo, isso ajuda muita gente a jogar, sabe? Isso é inclusão nos games, né? E um outro aspecto importante aqui, cara, dessa entrevista. Isso aqui me deixou bastante empolgado, que é uma coisa que a gente quer ver retornando com força aí no Mortal Kombat 11 já tem muito tempo, que é sobre os personagens secretos, cara. Que a gente, lá nos Mortal Kombat clássicos, a gente tinha alguns personagens que eram secretos, a gente tinha que cumprir um certo número de regras pra eles poderem aparecer ou pra gente poder jogar com eles de alguma forma. E o Paulo Garcia confirmou, cara, que no Mortal Kombat 11 nós teremos sim lutadores secretos. Obviamente, ele não falou como é que isso vai funcionar, de que forma é que a gente vai poder ter acesso a esses lutadores, claro, mas eu já fiquei muito empolgado com essa ideia, porque você ter desafios dentro de um jogo, principalmente de jogo de luta, além dos modos tradicionais que a gente tem, arcade, tower e tudo mais, aumenta ainda mais a vida útil do jogo, porque você vai ficar ali querendo descobrir aqueles segredos, entendeu? isso pra mim eu entendo como um desafio e é muito legal. E também isso daí não influencia em nada praticamente no cenário competitivo, porque geralmente personagem secreto é personagem apelão que não aparece no competitivo de jeito nenhum. Olhando por esse lado que vem um monte de personagem secreto, eu gosto muito daquele lance que tinha nos Mortal Kombat antigos de você liberar personagem fazendo comando no controle, eu acho que isso é muito legal. Aí você vai jogar com teu amigo que não sabe ainda, você vai lá fazer os códigos e tal, libera o carinho, o cara é louco, mano. É da hora esse tipo de coisa. Mas meus amigos, essas são todas as informações que a gente tinha para poder passar para vocês aqui. Agora eu passo a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, o que você achou de tudo isso que a gente comentou, cara, da cripta, do drop do tag team aí, dessas informações do competitivo, lutadores secretos e tudo mais. A gente vai gostar pra caramba de conversar com você sobre isso aqui nos comentários. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do C12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e vamos!